Para melhorar a qualidade de vida, o mototaxista José Ferreira vai ser submetido a uma bateria de exames. Com isso, foi orientado pelo médico a aferir a pressão arterial todos os dias. O ideal seria equilibrar a alimentação e ainda iniciar alguma atividade física. Eu estou fazendo os exames, o médico, e a médica pediu para medir todos os dias, até o dia de sair os exames, né? Para ver se está tudo bem, que isso aí é um exame de rotina, né? Que eu faço todos os anos. Como é que é seu hábito alimentar? Atividade física faz também? Bom, atividade física não, porque eu já trabalho com mototaxi, é muita correria, então não sobra muito tempo. Mas eu acho necessário, porque tem problema de pressão na família, né? Então tem que controlar. Dona Maria Aparecida é hipertensa. Além de controlar a pressão arterial com alimentação mais saudável, redução do sódio, faz uso diário de medicamentos. E ainda pelo menos uma vez por semana, vai a farmácia medir a pressão. Eu venho toda semana, toda semana eu venho medir. Há mais de 20 anos, a enfermeira afere a pressão arterial dos clientes. Durante o período, já diagnosticou muitas pessoas com alteração na pressão. Para evitar complicações, é recomendável aferir a pressão pelo menos uma vez por semana. O procedimento é bem rápido. Chegar a sentar uns minutinhos, né? Porque se você estiver andando, já entrar, já olhar a pressão, dá uma diferença grande. Então a gente sempre aconselha a sentar, relaxar, e aí a gente olha a pressão. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam que nos últimos cinco anos, aumentou o número de brasileiros diagnosticados com hipertensão arterial, passando de 21% para 24,4% da população. Ainda de acordo com a pesquisa, o diagnóstico de hipertensão é maior em mulheres, atingindo 25,5%. E nos homens, 20,7%. Nos dois sexos, no entanto, o diagnóstico de hipertensão arterial se torna mais comum com a idade, alcançando cerca de 8% nas pessoas entre 18 a 24 anos de idade, e mais de 50% na faixa etária de 55 anos ou mais. Segundo o Ministério da Saúde, a pessoa é considerada hipertensa quando a pressão arterial é igual ou superior a 14 por 9. A doença é silenciosa, causada pelo aumento da contração das paredes das artérias para fazer o sangue circular pelo corpo. Esse movimento acaba sobrecarregando vários órgãos, como coração, rins e cérebro. Se a hipertensão não for tratada, pode causar entupimento das artérias, acidente vascular cerebral e infarto. A pressão dela ter uma alterada, a primeira coisa que ela vai fazer não é se automedicar, não. Porque automedicação, nessa hora, de hipertensão, não pode. Quem tem que cuidar disso são profissionais da área que são os médicos. E não é ir tomando o remédio que o vizinho falou, que o outro falou, não é isso. Tem que tomar aquilo que o médico falou, ela tem que fazer uma consulta médica com o profissional. E depois ele vai dar todas as recomendações, vai indicar um nutricionista para ela comer melhor. Por quê? Porque ela vai ter que diminuir sal, ela vai ter que fazer atividade física, ela não vai poder ser uma pessoa mais sedentária, porque senão ela vai ter um problema cardíaco e ela pode vir a óbito por conta disso.